O que era bom, ficou melhor. O Agro SE, que você já conhece, agora assume os domingos da TV Atalaia, a partir das 8 horas da manhã. Sob o comando dela, a maravilhosa apresentadora Sayonara Ija. Pra saber mais sobre essa novidade, a gente vai conversar com ela a partir de agora. Muito boa tarde! Oi, Jac, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá em casa. É muito feliz de estar aqui, anunciando essa novidade pra todo mundo. Nós também estamos muito felizes, né? Porque a gente vai ter muito mais tempo com você agora, né, Sayonara? Sim, a gente tá no mar desde maio de 2021, em plena pandemia, a gente estreou esse programa. E a gente sabe que o agro, ele é um mercado super potente. A gente tem um crescimento do Brasil agora aí, nesse primeiro semestre, que tá impulsionado no PIB do Brasil, principalmente pelo agro, né? E aqui em Sergipe não é diferente. A gente tem cadeias produtivas aí maravilhosas e o agro, né, é protagonista dessa história. E aí a gente fica muito feliz de entrar na casa das pessoas, de contar a história dos agricultores, de contar a história das indústrias do agro também. Então agora são 30 minutos. A gente sai de quarta-feira, vai pro domingo e pra ter esse tempo maior aí pra atender os sergipanos que estão aí no campo e que são os nossos queridinhos que estão sempre falando pra gente. E olha, eu vou te falar, o homem do campo merece, né, essa atenção. E a TV Atalaia, no mês de grandes estreias, como setembro, né, segue aí a Record, com o reality que vem com tudo, a Fazenda. Olha só que sintonia, né? A gente tem aí estreias nacionais e locais, né? Começamos aí o mês de setembro com os projetos do jornalismo, né? E agora a gente vem aqui entreter o público, porque o agro você leva de uma forma tão especial, Sayonara, que deixa a gente envolvida, né? E isso que é legal. Você consegue transformar as pautas, colocar esse olhar com toda essa sua experiência do jornalismo, né? E você traz aí o agro de uma forma leve, mesclando jornalismo com entretenimento, né? O bacana é que a gente consegue mostrar no agro, né, a vida desde aquele homem do campo simplesinho, que é o pequeno agricultor, né, da agricultura familiar, até aquela indústria que transforma a vida daquela comunidade que ela se instala, né? A gente tem aqui muito forte a laranja. A gente sabe que Sergipe é um dos principais produtores do país de laranja pra suco, pra fábrica. Temos fábricas de suco de laranja aqui, que são super importantes. E a gente tem a agricultura familiar aqui também, que é bem forte. 85% da nossa agricultura é agricultura familiar. Então a gente consegue entrar na casa daquele simplesinho, até daquele mais forte, que é o que gera emprego e renda também pro Estado. É muito importante a gente mostrar isso, porque o agro é uma cadeia produtiva muito forte. Sem dúvidas. E eu queria que você falasse um pouquinho desse reconhecimento, né? Como é que tem sido aí esse período? Você que falou do momento, né, do início, que foi um momento difícil da pandemia, que você começou a entrar na casa dos seis de panos levando informação, né, do mundo agro. E agora vai continuar, né, com mais tempo, com mais informação, com novos temas, né? E isso que é legal. A gente sempre recebeu, né, muito comentário das pessoas. Ah, por que tão pouco? A gente acha que o agro tem que ter um espaço maior. E a TV Atalaia entendeu isso, né, sabe da importância que o agro tem. Verdade. Pra tudo, né, pra mostrar a vida das pessoas e na economia também. O agro é super potente. E aí veio essa ideia da TV Atalaia de aumentar o programa, de mostrar, não apenas a questão da economia, que é super importante, mas também a vida dessas pessoas. Como é que essas pessoas participam do agro? Quais são as tecnologias que estão chegando? Olha quantas feiras de agro a gente tem aqui. A gente vai ter a Expo Pesca semana que vem. A gente tem a Feira do Agro em Lagarto, que é uma das maiores do país, que trazem aí expositores de todos os lugares, mostram os animais, ponto de negociação de animais, de máquinas, e tanta tecnologia que chega no agro aí. Coisas que a gente nem imaginava no passado e que agora a gente vê transformando o campo. revendedores que tem, tem o Sérgio Pano mesmo, que ele tem uma máquina de produzir, agir no campo com a laranja, que é só daqui de Sergipe. É uma... Que isso? Ele aqui mora em Sergipe e essa máquina vem da Espanha. Então é uma parceria Brasil-Espanha, mas a venda é aqui em Sergipe. Você falou agora de um momento importante, de uma das pautas, e eu vou te fazer. Durante esse período, tem alguma pauta muito marcante que você lembre? Olha já que isso mexeu tanto comigo, eu saí renovada. Porque sempre tem, né, nas matérias que a gente produz. Sabe o que eu tenho percebido muito ultimamente? É a mulher no agro. E a gente foi fazer uma matéria com a menina que ela é uma digital influencer do agro. Ela começou bem simplesinha, assim, postando o dia a dia dela. Digital influencer do agro. Ela é maravilhosa, Sergipe Pana, com muito orgulho. Ela tem não sei quantos seguidores no Instagram, tem um canal no YouTube. E ela começou, assim, postando a rotina dela simplesinha. Acordava de madrugada, gostava do sol, ela tirando leite. E a gente fez essa matéria com essa menina. Ela mora no interior, em Porto da Folha. Então, assim, mostrar as mulheres crescendo no agro é muito importante. Porque, assim, é um mercado muito masculino. Mas que as mulheres têm uma influência muito forte, estão ali cuidando com a delicadeza mais feminina. Então, sempre quando eu faço essas matérias que envolvem as mulheres, eu fico muito feliz. Que legal! Olha, só tenho que desejar ainda mais sucesso, né? Quem ganha com isso é o telespectador. Parabéns a essa equipe que está envolvida, né? Ive Rafaela, o Sandro Carvalho, que está aí junto com os editores envolvidos. Então, parabéns a todos. A gente acaba tendo muito mais oportunidade. Acho que num dia de domingo, né? Muito oportuno para as pessoas que trabalham durante a semana também conhecer o projeto lindo. E, claro, que vai ser sempre apresentado como novidade, né? Para o público de casa, através de um conteúdo lá do interior, aqui da capital. Porque a gente acha que agro é só no interior, né? E a gente tem muita novidade também para mostrar aqui. Muitos eventos, inclusive, né? Sim, sim. Que vocês estão aí sempre anunciando. E agora vão ter mais espaço para isso, né? Exatamente. Mais tempo. E domingo é aquele dia que o Homem do Campo tem aquele tempinho para ele. Para ficar pertinho da família, para olhar as novidades que estão tendo no mundo do agronegócio. Então, muito propício. E é isso. Gente, eu vou pedir para a Sayonara fazer esse convite especial para vocês. Então, vocês estão todos convidados. Domingo, 8 horas da manhã, aqui na telinha da TV Atalaia, com todas as novidades do campo, tecnologia e o mercado também, que é importante. O seu programa agro na TV Sergipana agora vai mudar. Estaremos juntos com as notícias do agronegócio, as tendências do mercado, um giro direto do campo e tudo sobre a vida do produtor rural sergipano. Agora, com mais conteúdo, todos os domingos, às 8 horas da manhã. E eu espero você aqui, na telinha da TV Atalaia. Anota na agenda. E mais um motivo para você acordar...